cianita anicóis descruzados e anicóis cruzados no cruzamento dos fios do retículo estamos observando um cristal grande tabular de cianita ao seu lado tem mais alguns a cianita apresenta-se incolor e com relevo muito alto ao seu redor nesses pontos aqui nós temos muscovita e a muscovita tem um relevo médio então se a cianita se destaca desta forma é porque seu relevo realmente é bem elevado podemos observar também a característica clivagem da cianita são duas direções cruzando-se em 79 graus é diferente das direções de clivagem dos piroxênios que é de quase 90 graus e também é diferente das direções de clivagem dos anfibólios 56 e 124 e dos carbonatos 120 e 60 então 79 graus de ângulo entre as duas direções de clivagem anicóis cruzados a cianita apresenta cores de primeira ordem de cinza até amarelo fraco esta lâmina está um pouco espessa demais e por isto esse cristal aqui ao lado apresenta cores mais fortes chegando a azul a cor da cianita é um cinza a amarelo um pouco fraco a muscovita ao redor deles também não está com as cores corretas a lâmina está um pouco espessa demais a extinção varia de 0 a 32 graus o sinal de elongação é positivo podemos ver que a 90 graus a cor descer desceu na tabela portanto aqui houve subtração de retardo então aqui soma de retardo e o sinal é positivo maclas podem apresentar podem ocorrer são maclas simples são aliás muito frequentes e zonação não apresenta a luz convergente apresenta um caráter caráter biaxial negativo com ângulo de 78 a 82 graus então é um mineral de reconhecimento um pouco difícil principalmente quando apresenta seções longitudinais que apresentam apenas uma direção de clivagem entretanto estas duas direções de clivagem se cruzando neste ângulo são bem características e nos permite reconhecer com uma certa facilidade esses cristais de cianita então aqui podemos ver muito bem as duas direções de clivagem que caracterizam a cianita geralmente então quando a lâmina está na espessura correta esses cristais apresentam cores cinzentas e aí Obrigado.